Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2016 aqui no canal do Velocidade Alta. E depois da nossa corrida de estreia complicada no GP da Austrália, a gente vai agora para a segunda etapa, o GP do Bahrein. E vamos tentar nossa recuperação, né? Porque o campeonato está no início, a hora é agora, hein? Aproveitar que a distância é curta, tentar fazer um bom resultado já desde a classificação. Na Austrália, se você se lembra, a gente se classificou muito mal, largou em vigésimo e aí choveu, enfim, e deu no que deu. Então, para a gente tentar fugir dessas confusões, vamos fazer uma boa classificação para poder na corrida ser bem agressivo e tentar, quem sabe, buscar um pódium. Será que é muito otimismo? Sei não, hein? Vamos tentar, vamos buscar o pódium. Vamos para a nossa volta de classificação e a gente se encontra no grid de largada, pessoal. Vamos para a nossa volta. Vamos para a nossa volta. Vamos para a nossa volta. Terminamos a nossa volta de classificação, sétimo lugar. Já está melhorando, hein? Não é a melhor das posições. A gente se acostumou na última temporada a largar muito bem, nas primeiras filas. Mas está bom, já conseguimos classificar na frente do Flip Massa, cumpriu o objetivo da equipe. Então, nossa chance de fazer uma boa corrida é grande. Você vê que está bem dividido ali na frente, né? As duas McLaren, as duas Mercedes e as duas Ferraris. Então, teoricamente, a gente está disputando com a Red Bull, a quarta força do campeonato. Vamos ver se a gente consegue, na corrida, tentar ganhar algumas posições, talvez ganhar das duas Ferraris. Não sei se a Mercedes e a McLaren a gente tem condição de desafiar nesse início do campeonato. Mas não custa nada sonhar, né? Bom, antes que eu esqueça aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o Gabriel Nier e para o Ian. Eles pediram para mandar um abraço para eles. Então, um abraço para vocês, pessoal, e também para todo mundo que está assistindo. Todo mundo que está gostando da nossa série no Fórmula 1 2016. Está muito legal, muito divertido jogar esse modo carreira aqui com vocês. E vamos embora para a nossa corrida que a adrenalina já está subindo, já estou nervoso e ansioso para a largada. Vamos embora, vamos correr. A classificação é melhor do que esperávamos, então vamos tentar ganhar em cima dessa posição ao longo da corrida. Tudo pronto para começar a corrida, vamos embora. Vamos tentar fazer uma boa largada aqui, já tentar ganhar algumas posições. Começa a corrida, vamos embora aqui, vou estar por dentro das duas Ferraris, hein? Acho que vai dar para a gente ganhar pelo menos uma aqui, o Vettel vai ficando para trás. O Raikkonen se defende bem. Deixa eu tentar aqui por dentro, vai espalhar. Caraca, tocamos aqui no Raikkonen, hein? Mas acho que deu para continuar tranquilo, não sei se danificou. O Vettel consegue se recuperar para cima do Raikkonen. Vamos tentar pegar o vácuo aqui das duas Ferraris, ó. A gente mantém a posição de largada. As duas Ferraris tiram um pouco o pé, a gente consegue colocar por dentro. Digamos duas posições importantíssimas. Já estamos aqui vindo para... Não, 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 não! Puta que pariu, Vettel, porra! Caralho, não acredito, último! Porra, Vettel está de sacanagem, né, cara? Porra, já tinha te ultrapassado, cara, porra! Aí, a gente volta em último, quase quatro segundos atrás do Felipe Nasser. Caraca, o Vettel jogou nossa corrida no lixo. Puta merda, hein? Caraca, isso não estava no script, hein? Porra, agora a gente vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Olha lá, os pneus voltaram bem sujos. Você vê que é até difícil fazer a curva, o carro vai ficar deslizando. Deve continuar seca. Manteremos você informado sobre qualquer mudança na pista. A gente já conseguiu descontar aqui a vantagem do Felipe Nasser. A gente já conseguiu colar na galera. Você vê que está todo mundo junto, ó. As duas Saurbres e as duas Renaults. Então, a gente tem tudo para ganhar quatro posições em breve. O engenheiro solicita aqui para a gente mudar a nossa estratégia. Passar da quinta, volta para a terceira. Mas vamos montar o... Caraca! Manter o cronograma. A gente vai colocando aqui por fora do Felipe Nasser. Ele volta para cima da gente. Espreme e jogou a gente para fora aqui, hein, filho? Ó, vamos ver a direção de prova. Não estão vendo isso não, hein? Mas vamos embora. Vamos pegar o vácuo dele aqui, ó. Tentar recuperar essa posição. Isso aí a gente coloca por dentro. Retarda a freada. O Nasser toca na gente. Ele não está muito afim de deixar a gente passar, mas... Já passamos na marra. Isso é o que importa. Quarta volta. Estamos na vigésima primeira posição. O Vettel sacaneou a gente, hein? Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Opa! Colocando por dentro aqui dos três. Vai tocar! Tocou. Foi mal aí, hein, galera? Foi mal aí, mas estou nervoso, hein? Caraca! Ultrapassagem tripla. Golimos logo os três carros. As duas Renaults e a Sauber do Ericsson. Nosso próximo adversário aqui é o Carlos Sainz. A gente consegue se aproximar dele. Chegando aqui, ó. A gente tem mais uma volta antes da parada. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Abrindo a asa. Está difícil aqui, ó. Ele também está de asa aberta. Mas vamos disputar essa freada aqui, hein? Vamos colocando aqui por dentro. Opa! Ih, caraca! O botão do Ruckenberg foi embora, hein? Vamos pegar duas posições aqui. Voltou o que caralho! Fudeu! Porra! O Sainz tocou a gente. Que vacilo, mano. É caraca! Está todo mundo batendo na gente, hein? Safety car na prova. Porra! Não sei não, mas eu acho que eu estava na frente do Sainz ali, hein? Quando deu o safety car. Não estava não? Hã? Porra! Está todo mundo contra mim, hein? Brincadeira! Bom, já fizemos a nossa parada aqui. Voltamos na antepenúltima posição. Agora o que me surpreendeu é que muita gente não parou na primeira volta do set car comigo. Ou seja, ó. Tem uma galera no boxe agora e a gente tente a ganhar algumas posições, hein? Vamos ver, ó. A gente vai pular aqui da 19ª posição. Talvez aqui para a 12ª. Vamos ver, ó. Opa! Décimo lugar, hein? Porra, que beleza. Isso aí era tudo que a gente precisava para se recuperar na prova. Quando a corrida voltar, a gente vai estar na décima posição. Safety car vai sair nessa volta aqui, ó. E o primeiro que a gente vai tentar a ultrapassagem é o Rarianto da Manner. Então, a gente tem tudo para ganhar logo essa posição na relargada. Atrás da gente está o Button. Tem uma McLaren forte. Então, a gente tem que passar logo esse Rarianto para não dar mole para o Button. E, ó. Tem alguns carros tranquilos de superar, hein? Kivet, Pérez. Dá para a gente tentar recuperar a nossa corrida e fazer bons pontos, hein? Vamos ver aqui, ó. O pessoal já começa a acelerar. Porra, o Rarianto dá uma segurada aqui, hein? Caraca, que vacilo. Agora o Button está vindo para cima de mim. Filha da puta, mané. Caraca, o Rarianto tirou o pé de propósito, hein? Vamos disputar aqui com o Button aqui, ó. Ele vai ficar com a preferência. Vamos tentar colocar por dentro do Rarianto aqui. O Button volta, sanduíche, os três aqui. Sobrou para quem? Para mim, mané. Me fudir. Porra, brincadeira, hein? Caraca. Valeu, hein, Rarianto. Brigadão, cara. Tamo junto, hein? Mas tá tranquilo. Vamos forçar aqui também. Não quero nem saber, ó. A gente coloca aqui por dentro, ultrapassa os dois. Deixa o problema aí para o Button. Vamos seguir nossa vida, hein? Vamos pegar o Kivet lá. Bora que a corrida está chegando na parte final. Já estamos na oitava posição, cumprindo o objetivo da equipe, que era o nono lugar, mas, pô, a gente largou em sétimo. Então, vamos ver se a gente consegue ultrapassar aí, ó. A gente tem três carros tranquilos de ultrapassar. Kivet, Grosjean e Pérez. Eles estão disputando ali na frente, ó. Grosjean e Pérez, lado a lado. Vamos ficar de olho aqui para ver se sobra alguma coisa para a gente. O Kivet também quer entrar na briga, ó. Três na curva, hein? Três na curva, hein? Vamos tentar fazer uma manobra aqui e ficar por dentro. Os três espalham. Vamos fazer uma ultrapassagem tripla aqui. Que que é isso? Sensacional. Sobrou para o Kivet, hein? Agora foi minha vez de dar o troco em alguém aí, ó. Não quis nem saber. O pessoal me deu uma porrada a corrida toda. Sobrou para o Kivet. Caraca, que posição! Que ultrapassagem sensacional, hein? Fiquei por fora para poder colocar por dentro. O pessoal espalhou. Porra, sensacional, hein? Palmas. Mandei bem agora, hein? Vamos entrando aqui na volta final da corrida. A gente conseguiu descontar a vantagem do Ricardo. Ele está brigando com o Vettel ali, mas a gente conseguiu chegar próximo deles, mas o nosso pneu foi embora. Eles brigaram bastante ali, o Vettel e o Ricardo o tempo todo. Isso ajudou, mas vai ser muito difícil nessa última volta conseguir essas duas posições, sendo que o Button está atrás da gente aqui babando para tomar nosso quinto lugar, hein? Mas a gente está no lucro, hein? Largamos em sétimo, caímos para último e estamos em quinto. É um bom resultado. Podia ser melhor se a gente não tivesse perdido aquele tempo todo. A gente podia estar talvez no pódio. Não sei se a gente ia conseguir ficar na frente do Alonso e do... Quem é que está na frente? As Mercedes. No caso, uma, né? Porque o Alonso está em primeiro, o Hamilton em segundo, o Vettel em terceiro, o Ricardo em quarto, a gente em quinto. Mas daria para a gente tentar fazer uma boa briga. A corrida foi muito bem disputada, a gente conseguiu fazer uma boa recuperação. Contamos, claro, com a ajuda do Safety Car, ajudou muito a nossa recuperação, mas está valendo. O Massa ficou para trás, não sei se ele está na zona de pontos, mas o importante é que a gente vai fazendo a nossa estreia nos pontos no campeonato. Se eu não me engano, a gente está fazendo 10 pontos e é isso aí. O importante é pontuar e pontuar bem. A gente agora tem que pensar na próxima corrida no GP da China. Opa, volta para a pista aí, filho. O Button vem para cima aqui, calma aí, calma aí. Depois a gente fala, o Button coloca aqui. Caraca, a gente dá uma espalhadinha. Vamos embora, vamos tracionar bem aqui. Arruma o carro aqui, ajeita. Vamos cruzar a linha de chegada. Quinta posição. Aqui não, hein, Button? Então, agora o negócio é a gente focar na China e tentar fazer um bom resultado lá, hein. Quem sabe um pódio. Que isso, o Button está disputando aqui. Caraca, ainda freou o pneu. Ainda travou as rodas ali, hein. Porra, a corrida já tinha acabado, filho. Fica frio aí, hein. E então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa corrida. Se você gostou, deixa um like aí para a gente, para ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações. Segue a gente nas redes sociais. Os links estão todos na descrição. E, ó, quem ainda não viu, assiste o nosso quadro novo que está aqui no canal. Sai toda sexta-feira vídeo novo. E aqui o Fórmula 1 toda terça-feira. Então, terça, modo carreira no Fórmula 1. E sexta-feira, nosso quadro novo. Quem não assistiu, assiste, ó. Clica aqui no card para ficar por dentro. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima corrida. Aquele abraço, hein. A gente se vê na próxima corrida. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.